Então, no vídeo de hoje eu vou tentar passar um pouquinho de algumas dicas de... Salve, gurizada! Beleza? Então, no vídeo de hoje vou trazer um pouquinho aí da manobra Rover Positivo, né? Pra quem não sabe o que é o Rover Positivo, eu vou deixar um videozinho meu passando aí agora de um Volvo meu, um tempo atrás. Bom, então como você já conhece aí o Rover, vou dar algumas dicas aqui agora com o Stick Plane e são dicas muito importantes, porque quando você tá no Rover Positivo aqui, você tem que cuidar muito pra não ficar banando assim, porque é normal ela banar. Então, você tem que controlar isso no Aileron, sempre de olho no Aileron. Uma coisa pra evitar isso, é você utilizando o Profundor. Na hora de caburar, você segure firme o Stick, né? Não fique soltando e puxando o Profundor, porque senão ele vai ficar com o nariz sempre pra cima e pra baixo, mexendo as asas assim. Então, a dica que eu dou é, segure sempre o Profundor aplicado e controle a altura sempre no Stick do motor, sempre na aceleração. E isso vai garantir que você faça um Rover mais nivelado e suave, sem ficar banando as asas assim. Então, bora pro Simulador que eu vou mostrar um pouquinho mais aí como é que é feito o Rover Positivo. Então, começando aqui no simulador agora, né? Hoje vamos falar um pouquinho então do Rover Positivo, que é uma manobra bem famosa, bem popular aí no mundo do aeromodelismo acrobático, né? 3D. Não é uma manobra de difícil execução, porém ela é de extrema importância, né? Pra quem quer começar a fazer outras manobras como Svetch e Torque Hall principalmente. Pra começar então, aqui a manobra a gente pode ir cabrando ela, segurando aqui com o motor sem instalar o avião, cuidando sempre o aileron, como eu falei, né? Ó, mantém o profundor sempre acionado com o motor. E assim vai mantendo ele no aileron também, ó, como vocês podem ver no meu stick. Um movimento mais o stick do acelerador do que o profundor. Mantenho o profundor sempre aplicado, cuidando sempre o aileron também, ó. porque ele vai abanar as mesmas asas. Para fazer a curva do rover, você utiliza o leme pro lado desejo, que nem aqui eu tô usando o leme pro lado direito. E o aileron sempre pro lado contrário, ou seja, pro lado esquerdo, ó. Porque... Porque a asa sempre vai tender a cair pro lado que tá fazendo a curva. Então é sempre importante você manter o aileron pro lado ao contrário, né? Ó, então não é muito complicado não, é que nem eu falei. Mantenho o profundor aplicado sempre. E controlando a altitude dele na força do motor, né? Sempre com... Como vocês podem ver ali no meu stick do motor, sempre trabalhando. E cuidando também, corrigindo sempre o aileron, né? Interessante também é... Depois que você tiver prática, você pode fazer o pouso também no rover, ó. Bem suave. Então é isso aí, gurizada. Espero que tenha curtido o videozinho aí do rover. Pra quem não sabe, é muito importante aprender essa manobra. De verdade, porque... Se você quer fazer torque roll, você tem que aprender ela primeiro. Assim como outras manobras. E o rover positivo é o pontapé inicial das outras manobras. Espero que tenha curtido aí o videozinho. Deixa o like aí se gostou e... Se inscreve no canal. Valeu! Fechou, é nóis!